Salve galera, muito bem-vindos, se liga aí, vamos reagir a esse videozinho aqui ó, então prepara tá? A gente vai reagir um videozinho aqui de bugs no FIFA 23, a gente vai reagir um vídeo desse canal, vou deixar o link aqui na descrição pra dar aquela força né, o cara sempre faz um conteúdo maneiro e a gente sempre tá reagindo aqui, então fica aqui os créditos e vamos lá! Ok, ok, começamos de um jeito meio estranho, eu não sei se isso foi o poder da edição ou se o FIFA nos presenteou com essa cena maravilhosa, mas uma coisa a gente tem que falar a verdade aqui mano, esse aqui é o modo volta né, o que que ele tá na cabeça aqui? Deve ser alguma skinzinha de natal, alguns itens de natal né mano, que parece um chifre, um chifre de... esqueci o nome do bicho lá pô, vocês estão ligados, vocês estão ligados né, e os ledzinho aqui, as luzinhas. No mínimo curioso. Não. Ok? Muito bom o FIFA. Muito bom o FIFA. Oh, meu Deus do céu mano. Goleiros. Tem um lance que valorizou no FIFA, que é um jogador que dá um drible no zagueirão, que ele passa entre as pernas, o jogador não a bola, o jogador passa entre as pernas do zagueirão e faz o gol. Beleza, foi bizarro. E mano, lembrou muito esse lance aqui ó. É tão bizarro quanto o goleiro vai pegar e não pega a bola. O cara é lançado 80 metros, cai em pé e volta normal. Tipo, tô de boa pra continuar o jogo. O que? Na moral, mano. Olha essa seleção mano, esse cara edita muito bem, na moral. Ele faz uma edição bem divertida. O que é isso? Não, não, na moral, na moral. Esse aqui ficou tão bizarro, mas é tão bizarro que olha só. Gente, eu tenho que voltar aqui pra mostrar pra vocês, né? O jogador vai cobrar o escanteio, cara. Por que, Doniê? O jogador cobra o escanteio de uma forma bizarra, encosta na bola e a linha de escanteio continua na bola, velho. Olha lá. Maravilhoso, maravilhoso. Que isso? Mano, que doideira foi aquela, velho. Meu Deus do céu, velho. Esse vídeo tá muito bom, na moral mesmo. Esse vídeo aqui tá maravilhoso, gente. Olha isso. Isso aqui é a prova que quando é pra você fazer o gol, você vai fazer. Ou no caso, você tá jogando o time contrário. Quando é pra você tomar o gol, você vai tomar de qualquer forma. Mano, é a prova viva, velho. Tá aqui, ó. Tamo vendo. Na nossa frente. Olha, deu tudo errado. O cara errou tudo. O jogo fez a bola voltar pra ele e ainda fazer o gol. Bizarro, mano. Bizarríssimo. Maravilhoso. Meu Deus do céu, velho. Vai. Nossa. Esqueceu da bola. Meu Deus do céu, mano. Se bem que na vida real isso acontece às vezes. Tipo assim, não é normal. Mas às vezes tem uns jogadores bem cabeçaduros aí que fazem uns lances desse aí, pô. Que isso? Os pulinhos, velho. Os pulinhos seguem. Olha isso, mano. Nossa senhora. Esse aí eu já vi. Esse eu já vi. Esse eu sou testemunha, pô. Eu já vi esse bug aí. A maioria dos bugs que a gente vê aqui em momentos engraçados, eu nunca passei. Alguns, tá? Tipo assim, aquele dos pulinhos. Ou um ou os outros. Às vezes eu até penso que é a edição do vídeo aqui que faz alguma coisa. Mas sei lá. Agora esse aí eu já passei, mano. Caraca. Qual a chance disso acontecer, pô? Ah, meu goleiro perdido, velho. Nossa senhora. O cara... O que é isso, velho? Mano, o cara... O que que foi isso, velho? Na moral. Vai, faz. Toma. Meu Deus. Derrubou dois. Strike. Nossa. Que isso? Bugou no modo arena. Vai ser novidade pra mim. Caraca, o modo arena bugou, mano. Parece que é uma coisa puxando a bola. Olha lá o jogador, velho. O que que é isso? Doideira. Doideira. Que isso? Alguém explica a física desse jogo? Alguém consegue botar aqui nos comentários? Alguém me explica, por favor. Que isso? Que isso? Quanto na... Na trave. Ah, não. Nossa. Que isso? Meu Deus, não era pra fazer gol, filho. Que lance Só aquela chegadinha por trás básica O que? Não, 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 não Isso não pode, pera Isso não pode ter acontecido, gente Não é possível Foi uma falta lá atrás Lá atrás, ó Tipo, não era na área Era fora da área O juiz chama, dá a falta e Marcou o pênalti, velho A bola tava lá no outro campo, tá ligado? Lá do outro lado, mano Momentos estranhos no FIFA Tentem não jogar esse jogo no dia Das bruxas, tá? No Halloween, tentem não jogar Tentem não jogar Esse jogo é estranho A gente tá vendo agora Acontece algumas coisas estranhas O juiz apitou O cara errou o passe Nossa senhora Dá-lhe assistência Meu pai Baita assistência, né? Baita assistência Errou tudo e deu assistência ainda Dividiu com o goleiro Olha o goleiro lá O goleiro lá no meio, mano Que lance, velho É cada lance que é É aquela coisa Se não fosse gravado A gente não acreditaria Tá aqui Nossa frente Isso aí beleza Esse aqui beleza, tá? É que acontece tanta coisa horrível Que esse chute na trave Pega nas costas e entra Acontece na vida real também Então isso aí a gente releva Vai Na moral Segue o jogo Nossa senhora Não deu o pênalti Mas pelo menos fez o gol Caraca Tirou com a mão O cara pulando ali Não é trave Eu falo pra vocês Não era pra ser gol Olha, mano Esse aqui é o Verdadeiro FIFA A gente viu aqui o FIFA No seu No seu Suco, mano É o FIFA, tá ligado? Isso aqui é muito FIFA, velho Isso aqui não é pouco FIFA, não Olha isso Que lance, mano Que lance maravilhoso, velho Com esse gol de costas Do Haaland A gente termina esse vídeo maravilhoso Tá cheio de bugs Em momentos engraçados A edição aí do canal É muito boa, né Bem legal Então por isso que eu gosto De dar ainda mais aquela força Porque além de a gente estar reagindo Ao conteúdo dele Ele deixa aqui um vídeo bem interessante Então se você quiser dar aquela força Link na descrição Pra seguir lá o canal Desse brother, velho É isso, rapaziada Esses videozinhos de bugs de FIFA Sempre são bons, né Sempre são bons É sempre Sempre dá hora ver os pulinhos de novo Os goleiro errando Esses lances da física ali Que o jogador se quebra E... Não tem explicação Não tem explicação É isso Pra quem perguntou Modo carreira Amanhã volta normalmente, beleza? Amanhã a gente tem o modo carreira Passei dois dias sem gravar aqui Porque eu tava ajeitando algumas coisas Ele é um pouquinho mais demoradinho pra gravar E amanhã a gente tá de volta Com o modo carreira E outros vídeos Tamo junto E fui!